Blue Space Senhoras e senhores, boa noite. Hoje vamos contar a história de Reginaldo. Como vocês já perceberam, Reginaldo é viado. Reginaldo é bichona. Reginaldo é gay. Ele é muito gay. E toda vez que ele anda pelas ruas, ele imagina em sua cabeça que está num clipe musical. É claro que a música só poderia ser... Afinal, todo quem ama Beyoncé, olha. Ele também era contado nas ruas pelos homofóbicos. Mas isso não é de Reginaldo, não. Que sempre respondia. Em sua adolescência, Reginaldo também passou por aquele período de dúvidas. Sou hétero, sou gay. Sou hétero, sou gay. Sou hétero, sou gay. Não, eu sou hétero. Não, eu sou gay. Até que um dia, na festa de um amigo, ele esparrou em um garoto limpo. Que lhe disse... Aí, Reginaldo riu. Riu timidamente. E rolou um baita clima entre eles. E foi depois daquele seu primeiro beijo que ele teve certeza. É o porquê! Mas foi no almoço de família que Reginaldo parou todos e disse que tinha algo pra contar. Quando eu soltar a minha voz, como eu entendo. Palavra do quadro é exemplo na pessoa de verão. Seu pai na hora disse... Ah, meu filho, qual é a novidade? E quer saber de mais uma coisa? É assim, tanto mais porquê na minha voz. Todos aceitaram Reginaldo e sua escolha pessoal. Dureza mesmo foi no dia em que Reginaldo foi ter sua primeira experiência sexual. Foi o cumprimento mais velho, que levou pra um beco e por nada tirou sua cabeça. Reginaldo, humilhado, no cantinho do beco, murmurou. A vida de Reginaldo era cheia de aventuras e outra hora eu conto. Mas o que eu quero que vocês saibam é que hoje é dia dos namorados. Sim, ele conheceu um boy magia pelo Hornet e marcou um encontro. Mas, gente, o boy já tá muito atrasado, hein? Calma, Reginaldo. O boy chegou. Ih, ele é lindo, hein, Reginaldo? Pera. Hum, o boy é mais feminina que você. Que plena, não deu match. Afinal, passei não é um passeio. Não, amor, pode parar. Eu sou feminina, mas eu sou ativa. E para a surpresa de todos, o namor vingou. Hornet, 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 Hornet. Ah, e para vocês que eram estereótipos, eles não morram a frecaneca, não têm um condom, não são cabeleireiros, não torcem para o São Paulo e sim, eles são fientes. E com uma coisa, eles concordam muito. Ai, que delícia, que delícia, ser piado. Vamos ver pra sempre, ser piado, eu amado. Ai, que delícia, que delícia, ser piado. Vamos ver pra sempre, ser piado.